Olá pessoal, o Nordeste é uma das regiões mais importantes do Brasil, disso não temos dúvida. Nesse vídeo nós vamos conhecer três momentos em que a nossa região salvou a pátria brasileira. Peço que antes você deixe seu gostei e compartilhe nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Entre 1630 e 1654, os holandeses invadiram e se estabeleceram no Nordeste do Brasil, empreendendo uma luta árdua contra os portugueses, os espanhóis e os nativos, destacando-se entre os últimos o pernambucano Matias de Albuquerque com suas técnicas de guerrilha. Nessa época, até 1640, Portugal estava sendo governado pelo rei da Espanha. Então, uma grande potência europeia, católica e conservadora. Por sua vez, a Holanda, protestante e liberal, lutava pela hegemonia de seu poderio no comércio e nos mares. Uma segunda invasão ao Brasil aconteceu em fevereiro de 1630. Consolidada a vitória, a Casa de Orange enviou o príncipe guerreiro e administrador Maurício de Nassau para governar, a partir de Olinda, o chamado Brasil holandês. Nem toda a burguesia holandesa concordava com a política de Nassau e isso foi enfraquecer do seu governo. Nesse momento, o senhor de engenho João Fernandes Vieira conseguiu montar às escondidas um exército de resistentes. Instala-se, então, o período de guerrilhas até chegar numa guerra aberta que culminou com a expulsão definitiva dos holandeses em 1654, ponto para o Nordeste. Em 1822, os brasileiros estavam esgotados pelos elevados impostos obrigados a pagar aos portugueses e também pela total falta de autonomia administrativa no comércio com os portos estrangeiros. O Brasil continuava sendo uma colônia de Portugal, até que o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara decide proclamar a independência em 7 de setembro daquele ano. Dali por diante, várias revoltas contra os portugueses acontecem em diversas províncias do Brasil. No entanto, a única batalha sangrenta pela independência aconteceu no Piauí em 13 de março de 1823. Os portugueses reagiram com força total e esmagaram no primeiro momento a reação brasileira, que contou em suas fileiras com negros, índios, capôclos, a maioria vaqueiros e homens da roça. As tropas piauienses eram comandadas pelos comandantes cearese, mercenários Luiz Rodrigues Chaves e João da Costa Alicrinha. Eles foram contratados para combater, contando com a participação decisiva do fazendeiro Manuel de Souza Martins e do comerciante Simplício Dias da Silva, Simplição da Parnaíba. Tivemos um outro Simplício em Campo Maior, que era tenente e vereador, e também deu uma grande e decisiva contribuição para a vitória na Guerra de Guerrilha que se instalou. Pessoal, essa aqui é a parte mais importante do monumento, que é onde estão sepultados os corpos dos combatentes. Acredito que cerca de 250, 260 violenses tombaram nessa batalha, mas também tombaram muitos portugueses, e eles foram sepultados praticamente juntos aqui. Esse trabalho foi realizado entre os meses de março e junho, julho, pelo tenente Simplício José de Souza, aqui em Campo Maior. Ele também era vereador da Câmara Municipal e eu considero que talvez seja uma das personalidades mais marcantes desse momento da história do Piauí, porque foi ele que, na condição de tenente, garantiu a tranquilidade do povoado da vila de Campo Maior depois da batalha. O Nordeste garantiu não apenas a independência do Brasil nessa batalha, mas também a nossa dimensão continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em outro momento, tivemos aqui no Nordeste uma decisiva participação no combate ao eixo do mal, que era a coligação política entre Alemanha, Itália e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E demos a nossa contribuição decisiva para a vitória dos aliados sob o comando dos Estados Unidos da América. A história é a seguinte. Fundada em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e usada pelos Estados Unidos no combate aos países do eixo, a Base Aérea de Natal comemorou recentemente os seus 80 anos. Foram concedidos títulos de membro honorário, a personalidade civis e militares, além de medalhas militares e tempo de serviço a membros da Força. Também foi homenageado o comandante centenário Graco Magalhães, aviador militar e civil, veterano da Segunda Guerra Mundial, que possui mais de 20 mil horas de voo em 202 tipos de aeronaves. A Base Aérea foi ativada em 7 de agosto de 1942, sob o comando do major aviador Carlos Alberto de Filgueiras Souto. Em novembro do mesmo ano, passaram a operar duas bases aéreas no aeródromo, a Base Brasileira no setor oeste e uma Base Aérea Americana no setor leste, conhecida como Parnamirim Field. Esse era o trampolim da vitória, um ponto de passagem para as aeronaves americanas que operavam em operações do norte da África e que viria a ser a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos da América durante o conflito. Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi escolhida como base pelos aliados por sua proximidade com o continente africano. Ali estava-se desenvolvendo uma importante luta entre alemães e americanos. A cidade de Natal tinha, então, cerca de 54 mil habitantes. Dez anos depois, já eram 103 mil. Isso aconteceu por conta da presença militar americana que atraiu centenas de milhares de comerciantes para a região. Governava o Estado Rafael Fernandes de Gurjão e o prefeito de Natal era o engenheiro Gentil Ferreira de Souza. Cerca de 25 mil soldados que circulavam pela cidade durante a Segunda Grande Guerra eram das instalações da Força Aérea Norte-Americana e de unidades militares brasileiras. Na época, os americanos tinham o hábito de fazer festas para todos, ou seja, for all. Daí teria surgido o termo forró, tão conhecido e cultuado atualmente no Nordeste. O Brasil foi determinante para a vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra Mundial. Pois é, pessoal, muita gente gosta de deprimir o Nordeste por conta de opções político-partidárias, por conta de ter votado neste ou naquele candidato, mas é importante sempre ressaltar que a nossa região tem muito valor nas artes, na cultura, na história e predomina sempre essa coragem, essa determinação do nordestino intervir no momento certo e fazer a sua parte para garantir vitórias importantes para o Brasil e para o mundo. Evidentemente, refutando e repelindo de maneira muito determinante qualquer tipo de caracterização prévia que se venha a fazer por conta das escolhas políticas aqui do Nordeste. quer dizer, nem sempre isso determina a importância de uma região. O momento de reagir aparece e acontece. Tony Rodrigues, Além da Notícia.